Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Parente. Amigo ouvinte, eu me chamo Henrique Parente e esse é o programa Evangelho e Vida. E com muita satisfação, aqui nos encontramos mais uma vez para falar desses assuntos que são imensamente importantes em nossa vida. Estamos aí no mês de outubro, no final do mês de outubro, e há pouco tempo, o mês de setembro simbolizava o setembro amarelo, onde a intenção seria a conscientização do problema que a nossa sociedade mundial vivencia com a questão do suicídio. E aqui, neste programa, como todos os programas da Rádio Rio de Janeiro, o interesse de todos é falar de uma moral, de uma concepção de vida que possa nos auxiliar na compreensão melhor dessa vida que nos envolve. Nos dias atuais, diante das circunstâncias, dos interesses e das dificuldades que atravessamos, é importante ressaltar que dificuldades atravessamos em todas as épocas da humanidade, mas cada época tem a sua especificidade. Estamos diante de um momento interessantíssimo da nossa história, do nosso processo de evolução e diante de problemas que precisamos melhor equacioná-los e tentar resolvê-los. Um deles é a questão que envolve o nosso tema no dia de hoje, que é o suicídio, a sua prevenção e os problemas que envolvem os transtornos mentais. E como falamos com base na orientação espírita desse trabalho magnífico do Allan Kardec e dos espíritos superiores, antes de entrar especificamente no tema, eu gostaria de lembrar que, a partir do espiritismo, a gente pode ter, quando bem compreendido, uma visão diferente da vida. Eu lembrei de um pequeno texto, no livro Introdução à Filosofia Espírita, o autor é o nosso querido professor José Herculano Pires, onde ele diz o seguinte, que na introdução de O Livro dos Espíritos, afirma Kardec que a força do espiritismo não está nos fenômenos como geralmente se pensa, mas na sua filosofia, o que vale dizer na sua mundividência, na sua concepção da realidade. E, diante disso, as coisas podem se tornar ou ficar diferentes. Quando a gente tem uma orientação que possa ajudar-nos a modificar a nossa visão do mundo, as coisas podem se modificar consideravelmente. É claro que na natureza, como diz a própria ciência, nada dá saltos, mas tudo se transforma. Então, não é do dia para a noite em que vamos modificar tudo que está à nossa volta ou tudo que está dentro de nós. Mas qualquer modificação, ela tem um sentido de progressão, de transformação, e que pode traduzir-se em uma melhor qualidade de vida para nós. Continua Herculano a dizer, o espiritismo é uma doutrina que existe nos livros e precisa ser estudada. Trata-se, pois, não de fazer sessões, provocar fenômenos, procurar médiums, mas de debruçar o pensamento sobre si mesmo, examinar a concepção espírita do mundo e reajustar a ela a conduta através da moral espírita. Essa moral, que é a moral do Cristo, fazendo uma lembrança de que Jesus nos ensina que e a sua doutrina, o seu ensinamento, foi comparado ao fermento em que ele faz referência, porque o fermento é aquilo que altera a massa. Então, o ensinamento de Jesus, ele pode alterar a massa das nossas vidas. E o espiritismo, que é o cristianismo dos tempos modernos, vem também propor, neste mesmo sentido, uma modificação, daí o Herculano dizer a mundividência, ou seja, olhar o mundo de maneira diferente e ajustar a nossa moral, o nosso sistema de vida, a nossa maneira de crer, a nossa maneira de ser, modificando a ponto de transformar a nossa vida pessoal e também a vida coletiva. Então, é preciso realmente estar atento a todas essas coisas, a todas essas transformações que envolvem a nossa vida. Então, diante do quadro que atravessamos, na atualidade, das dificuldades que todos atravessam, não só aqui no Brasil, como no mundo, nós precisamos, naturalmente, perceber uma melhor saída dessas dificuldades, mas, para isso, precisamos compreender o que é a vida, ou onde estão os nossos próprios valores diante dessa vida. A Organização Mundial de Saúde, por exemplo, nos coloca diante de informações que são bastante difíceis de lidar, como no caso do suicídio, que no mundo são em torno de 800 mil suicídios por ano. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Sem contar também o problema dos transtornos mentais, em geral, que envolvem depressão e tantos outros transtornos, chegando a um transtorno maior, que é a esquizofrenia ou a loucura propriamente dita, como conhecemos, em que envolvem milhares de pessoas no mundo. E esses transtornos, ou essa dificuldade, chega em torno de 400 milhões de pessoas. E aqui no Brasil, só aqui no Brasil, em torno de 23 milhões de pessoas. Então, estamos diante de números que são realmente, para muitos, assustadores. Mas nós somos espíritas ou simpatizantes da ideia. A nossa concepção de vida e de mundo não fica nessa circunstância de nascimento, vida e morte e acabou. Nós compreendemos, a partir da orientação cristã, espírita, de que somos espíritos imortais e somos espíritos num processo de evolução. Estamos nos desenvolvendo, descobrimos, ou descobrindo, melhor falando, qual é a nossa verdadeira natureza. Se a vida realmente é imortal, existem esses questionamentos na cabeça de muitas pessoas. E se ela realmente é imortal, então tudo que temos agora é apenas passageiro. Então, todas as dificuldades, elas têm um fim, um termo. Então, quando nós pensamos, a partir de uma situação diferenciada a respeito da vida e dos seus problemas, tudo se torna, a partir desse ângulo, diferente, ou pode tornar-se diferente. Kardec, ele fala sobre esse assunto em um Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que é o maior capítulo da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o sofrimento, sobre a dor, que é bem-aventurados os aflitos. E, especificamente, sobre o tema, o suicídio e a loucura, são os últimos textos onde ele elabora a sua concepção, a sua maneira de discorrer a respeito do assunto. Logo após, vêm os textos das Instruções dos Espíritos. E, inicialmente, ele escreve o seguinte, A calma e a resignação, adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro, dão ao Espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Com efeito, continua o codificador, A maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. Se, portanto, graças à maneira porque o Espiritismo o faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os revezes e as decepções, que, em outras circunstâncias, o levariam ao desespero. É evidente que essa força, que o eleva acima dos acontecimentos, preserva a sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. Isso me leva a uma outra concepção, também do professor Herculano Pires, onde ele propõe uma tríade, que ele chama a tríade do serenista, ou seja, daquele que almeja alcançar a serenidade. Ele propõe também uma tríade, que é elevar-se às circunstâncias, nunca se deixar abater e buscar sempre a perfeição. Baseado nessa estrutura, a gente vai trabalhar no dia a dia, diante das circunstâncias que nos envolvem na vida, e vamos, pouco a pouco, adquirindo isso que Kardec propõe, esta calma e esta resignação, que é o consentimento do coração. E aí a gente passa a encarar a vida de maneira diferente, onde nós, com a perspectiva de que a vida não termina, que há uma continuidade, nós passamos a estar diante de uma grande oportunidade, na verdade, e se a gente entende a vida como um processo de desenvolvimento, de aprendizado, mais ainda, onde todas essas dificuldades, aquilo que nós consideramos dificuldades, sejam elas de ordem econômica, de ordem física, no caso das doenças, todas elas se tornam uma oportunidade de aprendizado. e elas não estão aqui ou não se aproximam de nós sem um motivo, sem uma razão de ser. Pois se estamos diante da presença do nosso Criador, há um motivo justo para que todas essas coisas aconteçam. Agora, não podemos esquecer que muitas dessas dificuldades são criadas por nós mesmos. Mas, ainda assim, nós temos condições de superar essas dificuldades. Mas é preciso desenvolver isso que o Kardec chama de calma e resignação. Ou, no caso do Herculano, nos colocar sempre acima das circunstâncias. Olhar para um futuro e entender que tudo pode modificar-se a partir do amanhã, nunca perder essa relação. E buscar, no processo do aperfeiçoamento, do autodescobrimento e da superação das circunstâncias, o necessário para que a gente possa passar pelas dificuldades. Kardec continua o texto dizendo o seguinte, O mesmo se dá com o suicídio, continua Allan Kardec, se excetuarmos os que se verificam por força da embriaguez e da loucura e que podemos chamar de inconscientes, é certo que, sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência. Ele só se desespera se não vir um termo, um fim para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Mas aquele que não crê na eternidade, que pensa tudo acabar com a vida, que se deixa bater pelo desgosto e o infortúnio, só vê na morte o fim dos seus pesares. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar as suas misérias pelo suicídio. É interessante, não é? A gente pode perceber que, quando a gente consegue alterar a nossa perspectiva da vida, modificar essa perspectiva, onde a gente passa a considerar, no mínimo, que a vida tem continuidade, em que a vida tem um processo de desenvolvimento pedagógico, através da reencarnação, onde a gente vai experienciar coisas, e que vão nos dar, pouco a pouco, o necessário para nos tornarmos pessoas mais sábias, e aprendermos a lidar melhor com as circunstâncias, tudo modifica, tudo começa a modificar-se aos nossos olhos. São essas coisas, esses detalhes, fazem toda a diferença, e que fazem toda a diferença, para que a gente possa construir a força necessária para superar todas as dificuldades. Mais abaixo, Kardec fala que a incredulidade, que a simples dúvida quanto ao futuro, e que as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem o que eles chamam de frouxidão moral. Onde a gente cai naquela circunstância onde passa a duvidar de todas as coisas. Onde a vida passa a não ter a importância que a gente achava que tinha. Onde a gente só consegue olhar para frente e ver os limites, e ainda consegue ver os meios de superar as dificuldades, de alcançar a felicidade que a gente almeja, e assim por diante, e isso vai se tornando um peso nos nossos ombros, e acabamos desenvolvendo aquilo que eles chamam de descontentamento. E aí, tudo perde o sentido. Tudo perde o sentido, e é mais fácil, então, desistir. Desistir da vida, ou produzir uma circunstância de desequilíbrio, de transtorno tal, em que a gente vai perdendo a razão, entrando em quadros de transtornos variados no campo neurótico, etc. E muitas vezes desenvolvendo um processo grave de psicose, e assim por diante, e a vida realmente torna-se para muitos inviável. E aí acabamos cometendo suicídio, ou então ficamos na vida como se realmente aquilo não fizesse sentido nenhum, num barco à deriva, até chegar ao termo dela, que é como se fosse uma morte em vida. Quando pensamos que somos filhos de Deus, herdeiros de Cristo, porque existe um Cristo em nós, pois todo ser criado por Deus, como ensina o livro dos Espíritos, simples e ignorante, mais destinado a desenvolver a consciência da sua natureza divina, e alcança, num futuro, o estado comparado, na nossa linguagem, ao estado de anjo, de angelitude, de um mensageiro direto de Deus, e passa a viver de acordo com esse estado, em que nós hoje não fazemos ideia do que seja. muitos alcançam uma compreensão, temos vários exemplos na história da humanidade, a respeito de pessoas, em que alcançaram um estado de compreensão da vida muito grande, pessoas nobres, homens e mulheres, desde a mais alta antiguidade, porque desde a mais alta antiguidade existiram pessoas que já vinham desenvolvendo seus processos de desenvolvimento, de evolução, trazidos de outras circunstâncias, de outras épocas, até de outros mundos, mas pensando naqueles que aqui iniciaram o seu processo de desenvolvimento, que são a maioria de todos nós, temos muitas dificuldades nessa compreensão. Daí, a oportunidade que o cristianismo nos dá é encarar a vida sob um outro ponto de vista, sob uma nova perspectiva, onde ela vai trazer o diferencial de que a vida não é só material, que a vida em realidade é toda espiritual. E temos experiências no campo material, pois essas experiências ajudam a despertar a natureza espiritual eterna de toda criatura. E a felicidade que envolve essa compreensão e esse estado. mesmo em mundos como o nosso, onde no espiritismo chamamos de mundo de provas e expiações, nós olhamos para o lado e percebemos beleza em toda parte. Nós vemos o céu azul e a sua beleza, à noite, quando o céu está limpo, as estrelas, a vegetação, a multicolorida e assim por diante quando se trata da natureza. é claro que o homem também é natureza, mas eu falo dessa natureza que envolve o planeta, as fotos do planeta e assim por diante. Então, nós percebemos beleza em toda parte. Até quando nós vamos tirar uma fotografia, buscamos o melhor ângulo, às vezes do nosso rosto, às vezes da posição, às vezes um local onde buscamos onde há mais beleza, por quê? No fundo, todo ser humano ele busca o melhor, ele busca o belo e não perder-se disso que ajuda a gente a encarar as dificuldades e a vida com todos os seus problemas. Isso que a gente chama de vicissitudes, onde nos textos a gente encontra essa palavra, ou seja, são os acontecimentos que vão do dia a dia, onde as coisas vão acontecendo e as mudanças de todas as coisas, elas podem muitas vezes causar em nós um susto e traduzir-se em dificuldades, mas elas são também nessa rotina muito importantes para que a gente perceba as coisas e também a mudança. Então, sempre vamos estar diante da oportunidade que a vida nos confere de percebermos o que realmente é a vida e qual o valor que ela tem. E quando a gente decide terminar com esta vida por algum motivo, vamos muitas vezes encontrar na vida espiritual, como também é algo importante que o espiritismo nos dá, vamos encontrar o relato daquelas pessoas que se permitiram ter esse tipo de experiência e a responsabilidade que encontramos. principalmente quando percebemos do lado de lá que aquela atitude só serviu em realidade para aumentar o nosso sofrimento e não tirar o sofrimento que nos fez tirar a própria vida. Quando a gente se encontra do lado de lá e percebe que continua vivo e que perdeu a oportunidade de terminar o tempo daquela existência e tudo que aquela existência poderia nos proporcionar e aí advém um grande sofrimento e a grande responsabilidade. Então, para sabermos mais a respeito desses relatos basta consultarmos aquela obra de Allan Kardec chamada O Céu e o Inferno e ali tem na segunda parte da obra relatos de pessoas que tiraram a própria vida e que ali discorrem a respeito para um estudo sério e profundo do tema tão importante para nós. Também contamos textos variados a respeito nas revistas espíritas ou seja temos condições de começarmos a desenvolver o interesse pela valorização da vida é importante buscar a conversação com as pessoas até com profissionais se forem necessários quando a gente percebe que a vida ela começa a perder um valor no campo das emoções dos sentimentos então a gente passa a perceber que alguma coisa está acontecendo em nós e não é legal ou pelo menos pode até ser bacana se a gente buscar ajuda mas se a gente mergulhar nesta sombra acabamos muitas vezes por nos perder e a volta é sempre difícil mas é possível pois tudo tem um recomeço a vida ela se estabelece diante da vontade do Criador e ela se mantém a cada dia a cada dia que o Sol nasce nasce a esperança de um novo dia de novas oportunidades de novas circunstâncias que vão trazer qualidade para a nossa vida então meus irmãos vamos buscar de alguma maneira sorrir a cada amanhecer mesmo muitas vezes que não tenhamos vontade para tal mas é importante esse esforço de cada um diante desse quadro que tem envolvido a nossa sociedade e que tende a aumentar se a gente não reagir de verdade são milhares de pessoas que desenvolvem transtornos mentais e acabam muitas vezes num transtorno mais profundo que é o da esquizofrenia ou da loucura e outros tantos que chegam ao suicídio deixando a grande oportunidade que é a vida vamos reagir ajudando uns aos outros se envolvendo em coisas que podem construir verdadeiramente felicidade e contentamento nós vamos ficar por aqui neste dia de hoje com esta grande oportunidade que é a vida através das ondas da rádio Rio de Janeiro e deste programa chamado Evangelho e Vida muita paz a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida e Vida